Ações financeiras, o clube que durante a competição vai perder, vai ganhar, mas no final nós vamos acabar com esse negócio de vai morrer na Série C, vai morrer na Série C, me desculpe a palavra, vai morrer um caralho, esse ano o Fortaleza sai dessa Série C, pode ter certeza do que eu estou falando aqui, estou muito confiante de trabalhar 24 horas por dia para acontecer isso. Série C, é só esclarecer, é gerente ou executivo de futebol? E esse atacante, já, esse atacante, já deve...